E aí seus bicas, eu sou o Luciano Claves lá do Identidade 13, dando um pulinho aqui no Bica Galo pra manter você muito bem informado. Enquanto o Jeves tá curtindo esse solzão lá nas Maldivas, eu estou aqui curtindo esse solzão nesse calor pra manter você muito bem informado. Valeu Jevão, tamo junto. Massa, várias informações neste vídeo. Primeiro, a começar aí pela Copa do Brasil, que vai ser a edição mais milionária de todas. Uol Esportes, Copa do Brasil 2023, CBF aumenta prêmio e campeão pode levar até 92 milhões de reais, quase 100 milhões aí. É um dinheiro bacana, é a Copa Milionária que com certeza o galo vai entrar de cabeça. E quem sabe vamos trazer esse título pra Minas Gerais mais uma vez. Bom, agora é hora de falar da Betano, né? Grande patrocinadora do Atlético e também do canal Bica Galo, tá? Se você quiser ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito na Betano, é só utilizar o meu código BICAGALO, tudo junto. Com esse código você garante 100% de bônus. A partir de 20 reais até 300 reais, a quantia que você depositar, você ganha mais 100% de bônus. Por exemplo, depositou 50 reais, ganha mais 50 reais de bônus. Depositou 200 reais, ganha mais 200 reais de bônus. Só com o código BICAGALO, tudo junto. Lembrando que a Betano, além de futebol, tem vários outros esportes. Tem cassino, carteado, aqueles joguinhos online que a galera adora e ganha uma grana extra. Quer ganhar sua grana extra? Quer apostar com emoção? Vai de Betano. Agora vamos falar de dois meias. Iorra e Natan. Surgiu a informação durante o dia de ontem e hoje também, que o Galo teria oferecido jogador ao Corinthians. E que o Corinthians estaria interessado na contratação. Porém, o nosso diretor de futebol negou todas as informações. Vamos abrir aspas para o Rodrigo Caetano. Nunca oferecemos jogador algum ao Corinthians. Negamos esse absurdo. Nós não saímos oferecendo nossos jogadores por aí, disse o Rodrigo Caetano ao Super Esportes, dando a entender de que realmente o Iorra deve continuar no Galo. A não ser, como eu disse lá no Identidade Tris hoje pela manhã, se chegar alguma grana legal, nenhum jogador do Galo é inegociável. Chegou uma grana boa, o Iorra pode realmente deixar o Clube Atlético Mineiro. Mas, a princípio, não existe esse oferecimento, podemos assim dizer, do Iorra para o Corinthians. Agora, de um meia para o outro, vamos falar do Natan Pescador, que pode realmente ter novas chances aí neste Atlético de 2023. Quem trouxe a informação foi o fera Thiago Fernandes do Goal, da Band Minas. Vamos abrir aspas para o Thiagão. Galo procurou o Natan para pedir seu cartão de vacina, o que permite o jogador viajar com o elenco e a numeração que deseja usar. O atleta está empolgado com a chance de voltar a jogar, mas ainda não há confirmação. É o fera aí, Thiago Fernandes, que tem apurado muito bem também os bastidores do Galão da Massa, dando contas aí de que o Natan Pescador pode ter realmente mais uma chance no Atlético. É o Atlético sabendo trabalhar toda esta situação envolvendo o Natan Pescador. Parabéns, viu, Galão? É isso aí. Você não é membro do canal Bica Galo ainda? Clique agora mesmo em Seja Membro e torne-se membro do canal e do melhor grupo de WhatsApp do Galo que existe. Olha só, a gente tem um grupo exclusivo para membros aqui, com resenha em alto nível, debates exclusivos para membros, lives exclusivas para membros, tem bolão valendo camisa oficial, tem sorteio de ingresso todos os jogos, brindes, além de informações exclusivas. Eu estou lá no grupo, Henrique Muzi também está, e o Thiagão, toda a nossa equipe e os nossos membros no nosso grupo VIP do WhatsApp. A assinatura é a partir de R$ 2,99 por mês, é baratinho demais e vai até R$ 29,99 por mês, dependendo do plano que você escolher. Clique aqui embaixo em Seja Membro e venha fazer parte da família Bica Galo. Notícia confirmada. Argentino deseja realmente adquirir jogador do Atlético. Trouxemos a informação ontem no Identidade 13, o Bica também já trouxe essa informação, e agora o Central do Galo. Tadjeris planeja compra em definitiva de Alan Franco do Galo. Jogador que pertence ao Galão da Massa, pode estar então de malas prontas para o argentino Tadjeris. E ao que tudo indica, o rapaz tem sido titular, tem grandes chances realmente ali no clube argentino, e poderá realmente estar em definitivo saindo do galão e indo para a Argentina. A informação sobre o Rojas veio diretamente da Argentina. Alguns portais dão conta de que o jogador está despertando interesse do Atlético, Vasco e do Cru Cru. Mas a princípio, pelo menos a informação que eu busquei hoje diretamente na Argentina, temos um parceiro que procura algumas informações para a gente, ele me disse que o desejo do jogador é de continuar no Hassel. Ele quer um aumento salarial, se o Hassel der este aumento, ele vai realmente continuar. Tem contrato até o meio do ano, então já pode assinar um pré-contrato. Ao que tudo indica, ele recebeu uma proposta aí da Arábia Saudita, mas que não foi muito bem aceita por ele nem pelos seus empresários. Se o Tadjeris der este aumento, Tadjeris não, perdão, se o Hassel der este aumento, ele continua. Segundo esta nossa fonte, dificilmente o Tadjeris vai aumentar este salário, então poderemos ter sim, quem sabe, este jogador no Atlético. A diretoria do Atlético, a princípio, nega qualquer situação envolvendo o atleta, o que é normal aí sempre quando se envolve um grande jogador, mas o Identidade 13, o Bica Galo, vai estar atento para manter você muito bem informado, te trazendo todas as atualizações envolvendo este atleta. Mas a princípio, o Galo nega e ele deseja continuar no Hassel. Mas todo jogador quer continuar no time que ele está jogando, né? Everton Guimarães falou asneira. Tenho informação para você agora aqui no Bica, mas antes, não esqueça de deixar o like, o seu like é importante para o crescimento do Bica Galo. Pegue este link, compartilhe em geral, acione o sininho para você não perder nada aqui no Bica. É um canal diferenciado assim como o Identidade 13. Tudo começou aí, tem até o outro lado da Lagoa da Pampulho, os torcedores falidos lá estão até tirando sarro por causa desta fala irresponsável do Everton Guimarães. Olha na tela. Olha o momento que esse clube está atravessando. Ô, HG, sabe o que eu sinto quando se fala no manto da marca? Então, segundo o Everton, o Galo está sem dinheiro até para pagar conta de luz, energia elétrica. Ele foi bem claro. Entrei em contato com uma pessoa de dentro do Atlético, pessoa muito importante lá dentro, e perguntei para ela o seguinte. Bom dia. Segundo o Everton Guimarães, o clube está sem dinheiro até para pagar conta de luz. Isso procede? Ela virou para mim e disse. Cara, nada a ver. Que estamos sem dinheiro para algumas coisas, tudo bem. Isso a gente tem falado até aqui no Bica, temos falado lá no Identidade 13, mas aí já é demais. Ou seja, ah, mas Luciano, ele estava falando de uma metáfora, ele não quis dizer isso. O vídeo está aí, meu irmão. E ele foi claro. Ele falou que o Galo está sem dinheiro para pagar até conta de energia, de luz. O Galo nega viamente que não existe nada disso. Estamos passando por dificuldades financeiras? Sim. O que todo mundo sabe. E é por isso que o Galo vai se transformar em safra. Agora, chegaram a dizer que o Galo está sem dinheiro até para pagar conta de energia? Aí é uma irresponsabilidade enorme que dá brecha até para os torcedores do lado de lá, do lado de lá, tirarem chacota. Então, Everton, a diretoria já negou algo que você disse na semana passada. Nega agora novamente. Então, está na hora de pisar no freio um pouquinho aí, beleza? O Bica Galo é esse canal que vai manter você muito bem informado. Aqui do meu lado, os dois últimos vídeos, vale a pena você conferir. Vem para o Bica. Vem, vem, para cá.